Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lê. Eu venho por meio dessa introdução, antes do vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco, pra poder pedir ajuda de vocês. É, pedir ajuda, porque o meu PC não aguenta mais fazer live de nenhum jogo. Toda vez que eu abro uma live o PC morre, vocês podem acompanhar nas transmissões ao vivo anteriores, que isso sempre acontece. E eu preciso que vocês deixem um like, eu preciso que vocês comentem muito nos vídeos, porque a única coisa que eu posso postar e consigo postar por enquanto são vídeos. E eu preciso que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas, que o YouTube entenda. Que são vídeos bons, entre aspas, o melhor que eu posso fazer, pra que o canal possa ir pra frente, beleza? Eu também gostaria de pedir pra quem puder conseguir fazer alguma doação pro canal, pra que eu possa comprar jogos mais leve, ou até mesmo um PC melhor. Que faça, qualquer, qualquer valor que vocês puderem doar, qualquer coisa que puder ajudar. Eu agradeço pra caramba, se não puder, deixando o like, assistindo o vídeo por o maior tempo possível, comentando, compartilhando, divulgando o canal, qualquer coisa ajuda, galera, beleza? É isso aí, valeu, falou, e bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Fjordor aqui no canal. E simbora, simbora. A gente tem que conseguir mais carne, vou botar pra cozinhar. A gente tem que conseguir uma pá de coisa. Inclusive um voador. Isso aqui, voador. Vamos pegar primeiro um herbívoro pra formar frutinha pra gente, porque senão nós estamos lascados. Nossa, que preguiça de toda hora, espalda lá embaixo. Tem um herbívoro ali, isso aqui. Hum, estamos muito ferrados. Não dá pra ver nem o torpor dele. Pra lá tem mais... Strike. Strike é uma boa opção. Porque... Ah, é um bom formador também, a gente precisava achar... Era... Para. Se o para-saura é mais fácil de domar. Tu taca a bolhadeira no pé dele e mete o soco. Vamos ver se a gente acha... Para. Strike é uma ótima opção, cara. Mas... Deixa eu ver o nível desse Strike. Deixa eu pegar esse Byglise aqui rapidinho. 75. Esse Strike não é tão ruim da gente pegar. Nossa Senhora. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pronto, 180. Cara, não tá difícil, entendeu? Não tá difícil. Opa! More Shops. Carne nobre e crua. Filho, pede outra coisa. Precisava de um bicho que ficasse... Ai! Esquece. Esquece a parte que eu tinha falado que a gente precisava pegar. Eu nem vi o nível. Só vou bater pra caramba nele agora. 60. Vamos dizer assim, não é o melhor nível, mas... Já é alguma coisa. Eu vou ter que dar carne cozida pra ele. Fazer o quê? É o que tem. Tá, pra fazer a cela. A gente meio que não consegue fazer a cela dele ainda. Ai, vamos. Sabe de alguma coisa que batesse bem também, sabe? Parasauro. Esse Parasauro parece ser bom também. Precisava bater em alguma coisa que desse quitina. Só que... Uh, pode ser que ele consiga matar aquele rinoceronte ali. Ou a gente pode perder o piteiro também. Acontece isso. Vamos ver se a gente manda ele atacar. Quer ver que ele tá... Subiu o neutro ou subiu o ataque no meu alvo? Tá, vamos dar um T aqui. Nossa, não dá. Não, não esquece, 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 esquece. Vem pra cá. Esquece. Filha da... Nossa. Putz, cara. Nem pra baixar o HP dessa porcaria. Hum. Tipo, ele não me dá muito dano comparado a, tipo, o dano que ele deu no piteiro, mas... É porque o meu dano é alto também. Tipo, assim. Relaxa, ele vai morrer antes de me matar. Eita, foi quase que eu tomei uma ali. Eu tinha que achar outro piteiro agora. Tá, calma. Agora onde eu vou achar outro piteiro? Meu piteiro virou carne e cor, fazer o quê? Tem as jantadas aqui também. Não! Boca aberta. Agora eu morro. Dei sorte que eu não morri. Lá tem mais piteiro. Tá, vamos ver se a gente consegue. Vai ser loucura, porque a gente tá com a vida... Não, voa. Não vai dar tempo. O pôr dele é alto demais. Filha de uma égua. Cara, que filho de uma égua, velho. Deu ruim. Deu literalmente ruim, galera. E ele era uma ótima opção, cara. Posso fazer nada. Não deu. Precisamos de um nível mais baixo pra tomar na porrada. Que grande porcaria. Tá, fazer o quê? Desiste. Vamos pra casa guardar as coisinhas que dá ruim. Tem um parasauro aqui também, que é uma boa opção pra farmar frutinha. Tem que ir cociando as pedras aqui pra nada acertar a gente. Se alguma coisa achar a gente, a gente tá morto. Continuar subindo, porque... Continuar subindo, porque... Cara, eu esqueci completamente onde que eu moro. Tem que correr muito agora que você não ferrou. Agora eu morro. Que doideira, maluco. Aonde que eu moro, gente? Morri. Morri. Morri, 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 morri. É, morri. Morri. Sorte que dá pra pegar o Lourdes, senão tava lascada, cara. Vamos achar o negócio pra pegar o Lourdes. Vamos achar o negócio pra pegar o Lourdes. Parou, 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 parou. Nossa, morri de novo. Cara, como é que eu vou pegar o Lourdes? Na moral mesmo. Vamos ver. Mas eu vou pegar o Lourdes. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Tchau. Pra domar esse rápido era uma boa agora, da jeito que ele tá. Não sei se consigo pular no teto, não consegui. Ui, sai. Meu Deus. Cara, onde é que tá o tepê? Isso é muito ruim. Ele entra aqui. Onde isso é? Caraca, velho. Ele entra ali, mano. O grande problema é que eu não tô achando tp, gente. Tchau. 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 para cima o cara tem um cerato dentro da minha base tipo, meu, tem um cerato na minha base tem que fazer a porcaria de uma porta de uma vez aqui bom, mas é isso, galera, não esquece de dar like, comentário, se inscrever no canal é isso aí, valeu, falou, fui Tchau